Então vamos lá galera, sejam todos bem-vindos, se você está no canal Rodrigo Baltar, a gente está aqui com o trailer ontem do Spider-Man 2, que a gente não pôde assistir, eu estou assistindo agora pela primeira vez, peço que você se inscreva no canal, me segue lá nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, acessa aí a RB História se você quiser comprar o seu pecismo, lá a gente tem os melhores preços. E bora lá, bora lá, vamos torcer para que seja um bom game, violência, blood, mid-legend e referência a drogas, nossa mano, vamos lá. Vamos lá, lembrando que o trailer está em 4K. Poderoso Estúdios É esse negocinho de amizadezinha é uma pica né, mas é... Pelo que eu entendi da história, o Peter Parker deve virar o Vênus né, ele vai brigar, caralho. A gente podia ser o Vênus e encher o Miles de porrada nessa maneira, aí fica legal. Mas pelo que eu entendi, também a gente deve trocar, deve ser tipo um GTA. Ah lá, eles refizeram algumas coisas né, refizeram os NPCs, dos... Olha o Miles aqui ó, escondido aqui ó. Os NPCs do Spider-Man, embora eles fossem muito feios, tinha coisas interessantíssimas né cara, como por exemplo a gente ficava vendo os caras jogar basquete na cidade e os movimentos não se repetiam. Isso era muito interessante, eu até procurei tentar entender como eles fizeram aquilo ali, mas não encontrei na época né. Também não procurei tanto, esse personagem aqui é do Starfield ó, parou aqui no Spider-Man. Vamos lá. Ah é o Miles mesmo ó, tava zoando. Aqui tem os lugares pobres né, da cidade ó, com a textura ferrada. E cara, eu não gosto muito dessa geometria né, eu acho uma parada muito simples né, mas não tem como você fazer um negócio desse assim né. É complicado, e eu também até hoje eu não consegui entender como os caras fizeram essa porra cara, rodar no Playstation 4. Esse aqui eu acho que é só o Play 5 né. Esse lance do boneco voar eu achei escroto pra caralho também. Os caras fizeram isso pra adiantar a vida né, de... Eu achei isso muito escroto. Ai o Miles. É muito bonito assim né, quando para assim né cara. Era impressionante mesmo no PS4 cara. Quando ele ficava lá em cima assim a gente ia até o ponto mais alto da cidade ficava olhando. É muito doido. Muito doido. Muito doido. No PC eu não cheguei a jogar, não cheguei a ver em... Em 8K. No game. Né, o negro não me dá as chaves dessas porra. Só não me dá nada filho, me dá rola. Tá rolando. Tá rolando. Bom, mas é uma coisa tu ter os NPCs ruins em um jogo bom. Né. A gente reclamou do Starfield que os NPCs são ruins e o jogo é ruim. É uma pica. Os NPCs são o menor dos problemas ali no Starfield. Finalmente, o mais que você explorar e o mais que você completar, o mais que você poderá customizar seu herói Spider-Hero. Isso inclui o mestre de habilidades adicionais e habilidades de traversal. Aí a parada do Doutor Octarius né. A parada do Doutor Octarius né. A parada do Doutor Octarius né. E é uma das únicas coisas que eu gosto de fazer. E estamos falando de muitas e muitas de suites. O Marvel Spider-Man 2 vai fechar mais de 65 suites. As roupinhas que tem do Spider-Man são muito maneiras e é uma das únicas coisas que eu gosto de fazer. É de missão secundária. Se bem que a gente fez uma missão secundária no primeiro que era maneira né. Daquele gordão, do grandão né. Aquela era maneira. Mas eu gostava de fazer as missões de ficar pegando as roupinhas. Roupinha me pega cara. Caralho quanto carro. Agora vamos lá. Críticas que eu tenho ao Spider-Man que eu espero que tenha melhorado. Primeiro a jogabilidade do personagem andando na rua eu acho ruim. Eu acho o cara muito grudado no chão é estranho. No combate também que ele dá aquela baixadinha assim. Ele vai andando é horrível. E a galera fala assim. Ah Baltar mas você tem que apertar o triângulo para ele jogar a teia e ir até o boneco. Tudo bem. Mas é ruim aquilo ali. É travado. O combate do jogo não tem impacto. Pelo menos o primeiro não tinha impacto. Eu achava o Batman bem melhor. E porra. Aqui não tem a bazuca. Pelo amor de Deus cara. Aqueles inimigos de bazuca que vinha aquilo era ridículo cara. E na DLC do jogo eu não consegui jogar. Porque veio sem sacanagem uns 60 bonecos né. Eu queria jogar para conhecer a história. Estava lá. Foi na primeira missão. Caralho. Veio sem sacanagem uns 60 bonecos para eu matar. Eu falei. Não. Não dá cara. 60 bonecos com bazuca. Eu falei. Não. 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 Dropei. E porra. Os cara ao invés de fazer uma parada bem feita. Uma dificuldade que seja condizente. Com uma coisa um pouco mais real. Não. Os cara faz uma parada impossível. Com um monte de cara de bazuca. Atirando bazuca na porra do Homem-Aranha. É terrível. Espero que não tenha bazuca. Mas cara. Vai ter. Vai ter. Então as minhas críticas ao Homem-Aranha é basicamente isso né. A jogabilidade tinha que melhorar um pouquinho. O combate. Jogabilidade e o combate. Espero que melhore. E. Graficamente o jogo. Acredito que seja absurdo né. Espero que esteja rodando em 60 quadros. No Playstation. E se tiver rodando em 60 quadros também. Vai ser um tapa na cara de muita desenvolvedora. É. Isso aqui é muito. Muito foda cara. É muito bonito assim. Eu espero que tenha até gente jogando aqui nesses lugares. Igual tinha no outro né. Mas. Cara. Tipo assim. A gente. Vamos falar agora do. Do Xbox né. Cara. É incrível. É incrível. É incrível. Como o Xbox. Não tem. Você pode não gostar do Spider-Man. Você pode não gostar do The Last of Us. Você pode não gostar do Final Fantasy. Né. Mas. Caralho. É incrível. Como. O Xbox. Não tem um jogo grande. Igual esse aqui. O que que é jogo grande. O que que é jogo grande. Jogo que você vê que teve trabalho. E capricho. Por conta dos desenvolvedores. Para poder fazer. Não tem cara. Não tem. Né. E a gente critica. "...Os caras ficam fingindo que gostaram do". Do. Do um. Do. Do. Do do jogo. É. Não era o jogo que eu mais queria jogar. Né. Porque eu joguei o outro há pouco tempo. Mas vai ser bacana. Mais uma aventura. Com o Space. Espero que a Sony fique longe da. 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 Da lacração. Espero que não tenha beijo entre aranas. Espero que ambos os personajes continuem homenzinhos. E isso aí É mais uma aventura aí De um jogo de heróis Que pra mim Eu acho que é o melhor jogo de super-herói que a gente tem O Batman é muito bom Mas já tá um pouquinho datado E o terceiro Batman eles destruíram Por causa daquele carro ridículo Ainda pretendo jogar todos os Batmans Até o final Então pessoal, é isso aí O Spider-Man vai sair já Em pouquíssimo tempo Aqui, 20 de outubro E vai ter série aqui no canal Mais uma vez peço que você deixe o like Se inscreva no canal, me segue em todas as redes sociais Twitter e também Instagram Acesse nosso site O Aliexpress ainda tá valendo Comprei câmera, comprei processador Comprei memória, comprei SSD Tô esperando chegar tudo aí pra mostrar pra vocês É nóis, tamo junto, um grande abraço Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau